Um bandido morreu durante um assalto na Compensa. Ele passou mal. Foi hoje logo cedo. Foi nessa rua na Compensa. Uma dupla de assaltantes roubou a moto de um mototaxista. Mas um dos bandidos teria tido um infarto e morreu. Policiais e peritos estiveram no local. Esse indivíduo estava aguardando a Compensa dele, na qual ele pegou esse mototaxista para fazer uma corrida. Chegando aqui no local, eles anunciaram o assalto e a informação do mototaxista que esse indivíduo infartou. Uma faca foi encontrada. Ela teria sido usada na abordagem. O outro assaltante fugiu com a moto da vítima. O caso já é investigado. Em meio à crise econômica, o mercado de artigos religiosos é um dos que tem menos tido prejuízos. Os fiéis católicos chegam a movimentar 11 bilhões de reais por ano com a compra de artigos que simbolizam a fé cristã. E aqui em Manaus não é diferente. Toda semana, seu João aproveita a vinda nesta feira para comprar itens religiosos. Eu tenho uma coleção de uns 15 a 20 textos de todos os santos. A movimentação das missas nessa paróquia da Zona Sul movimenta o comércio da fé. Os vendedores aproveitam. 250 por aí, toda terça. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Data Popular aponta que somente os cristãos católicos movimentam mais de 11 bilhões de reais por ano com o mercado religioso no país. Esta vendedora é quem confecciona os próprios produtos que são comercializados nos dias de feira. Graças a Deus, desde quando eu comecei a trabalhar com esse produto, esse material foi aceito muito bem. Além das vendas das feiras, há quem procure as lojas especializadas em artigos religiosos. O que mais sai são camisas, textos, imagens. É os três carro-chefes da loja, que vende mais. Esta universitária veio atrás de presentes para a família e os preços agradaram. Nossa Senhora Imaculada Conceição, Nossa Senhora do Rosário, que eu estou mais escolhendo mesmo, que são os mais devotos, os familiares. Agora, o futebol, porque ontem teve clássico no Campeonato Amazonense. Nacional e Rio Negro se enfrentaram na colina e o Nassa mostrou por que continua invicto. Torcida presente no jogo entre o líder do Amazonense e o Galo da Praça da Saudade. Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, o atacante camisa 10, Charles, marcou para o Nassa. Aos 21 minutos, o destaque do Rio Negro, Ronan, dá o passe para o meia Sérgio Duarte, que é derrubado pelo volante do Leão. O atacante, Nailson, pega a bola e passa para o camisa 8 do Galo, que chutou para fora do campo. Após defesa do goleiro do Rio Negro, em lance do volante, Felipe Manuel, o atacante, Jonatas Fumaça, pega o rebote e marca mais um para o Nacional. Já no segundo tempo, com algumas substituições de ambos os times, o Nassa voltou com tudo em cima do Galo da Praça da Saudade. Aos 34 minutos, Thiago Versosa, que entrou em campo no segundo tempo, amplia a vantagem para o Leão, 3 a 0. O Nacional está na liderança do Barezão com 10 pontos de diferença do segundo lugar, o Princesa dos Solimões. Após a partida, o técnico do Nacional, Ader Baulana, falou que mesmo com a derrota do time na Copa do Brasil contra o Bahia, o elenco segue confiante. Mas o Nacional está aí, continua o trabalho, continua procurando sempre estar vencendo, sabe que não é fácil, mas é um campeonato ainda longo, a gente tem que ter muito tato, muita tranquilidade, para que os jogadores não se desgastem até o final da competição. O Rio Negro segue em penúltimo lugar na tabela do campeonato. O jogador Marcelinho do Galo afirmou que o trabalho foi feito. Conseguiu manter o que o professor pediu. Infelizmente, eles foram felizes em duas bolas que eles conseguiram fazer o gol. Mas a gente viu, quem assistiu o jogo viu que o Rio Negro tem um bom elenco. A gente sabe que se a gente tivesse mais uns dois, três para nos ajudar, seria uma outra situação, mas agora não adianta mais nós ficar olhando para o que já passou. Em instantes, travesti suspeito de homicídio é preso. E ainda, a promessa amazonense de medalhas para as Olimpíadas, o levantamento de um peso daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olimpíadas por Quintena Coelho